Meu Deus do céu, o que que é isso? Nossa senhora, velho! Nossa senhora, velho! Nossa senhora, velho! Rapaz, escapou! Escapou não! Escapou não! Rapaz do céu, um outro grande aí, galera! Foi um grandão aí, galera! Galera do céu! Outro machão! Tá na mão! Nossa senhora, rapaz! Outro bitelo! Outro bitelo, bonito! Bonito, bonito, bonito! Outro bitelo! Outro bitelo! Outro bitelo! Bonito, ó! Bonito, bonito! Mais um! Bom! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um, mais um! E aí galera, mais um bonito, muito macho, muito macho, bonito. Olha aí pessoal, coisa linda, coisa linda, rapaz, que briga, que briga, briga bonita. Vou com a minha aqui, a gente deu 39. Rapaz, que bonitinho. Olha que bonitinho, mais um galera, mais um, tá escapando já, aí ó, bonita, bonitinho. É, isso aqui vai pro frito. E aí alguma coisinha, aí peguei outro grande ali no fundo e mais um, outro mais ou menos. Tipo assim, meio centralizada, sabe? Um pouquinho mais perto, mais longe, depois eu telefono pra ficar lá. Aqui. Aí ó, peguei um desse aí também. E aí? 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 Eu tô doidado. Eu tô pegando esse jeito aí também, cara. Jozinho. rapaz do céu furado no dedo ali agora aí galera aí ó tô com o não ajeitado de novo todos os peixes hoje pego nessa isca aí ó Yara Destroy 7.5 da isca do momento ó todas nessa isca aqui que peixinho bonito agora final do dia ó coisa linda rapaz top, top, top o outro tô com o não ajeitado no mesmo lugar que eu peguei o primeiro de manhã coisa linda vou tirar umas fotos aqui tirar umas fotos aí e vamos ver como é que vai ser o soltudo do bicho ó 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 Peguei, tucunaré, hein? Rapaz, de lá longe, hein? Ah, esse deve ser tucunaré, porque, ó, não é pra ira, não. Ah, tucunarézão, ó. Ah, não é grandão, 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 não. Ah, bonito, bicho, hein? Bonito. É, tá doido. É, mais um bonito. Mais um, galera, mais um bonitinho, esse aqui, aí, ó, top, top, top. Tucunarézão, ó. Tucunarézão, ó. Obrigado.